Fala galera, aqui trazendo mais um vídeo de notícias pra vocês, e o Resident Evil 0 ganhou a data de lançamento dessa semana, vai ser dia 19 de janeiro, então um pouco mais de um mês assim, pelo preço de 20 dólares, o que é um preço bem bacana, já que é 3 vezes menos o preço de um jogo convencional de 60 dólares. Dito isso pra todos os fãs de Resident Evil, vou começar a fazer uma série de gameplay do Resident Evil Remake, que saiu o remaster do remake, então fiquem ligados aí na próxima semana, já vou começar a trazer e vou até zerar o jogo até o final, então vambora. E no Final Fantasy VII, que será a notícia mais longa que eu vou trazer pra vocês, o Final Fantasy VII rolou aquela parada dele ser multi-party series, muita gente tá preocupado com isso, eu nem tanto, vou explicar porquê. Os próprios criadores em várias entrevistas falaram que se eles fossem, o Final Fantasy VII realmente foi um desafio pra eles, fazer o mundo todo do jeito mais novo e tudo mais ia demorar muito, ia ser um projeto muito cansativo e demorado, né? Eles falaram que o Final Fantasy VII não quiseram tirar umas partes do main game, assim, e que se eles fossem fazer em um só jogo, em uma só parte, eles provavelmente vão ter que cortar muita coisa, coisa que nem eles iam querer e muito menos a gente. Então, eles decidiram fazer multi-party series, e eu falo multi-party series ao invés de episódio, porque episódio que a gente tem aquela ideia de chegar no cliffhanger da parte, cortar e tudo mais. Mas, muita gente tava até teorizando que ia ser, ia ser uma parte do Final Fantasy VII, outra parte do Chris Scully, outra parte até do Advanced Children, mas não é isso que vai rolar, provavelmente, porque se eles tão falando isso, que o jogo é muito grande, que eles teriam que cortar, quase que certo que é só o Final Fantasy VII mesmo, não vamos ter parte do Advanced Children. Pode ser que depois role um DLC com alguma coisinha ou outra, assim, a mais, nada impede, né? Ainda mais que a Square Tan fez isso com o 3 e 2 e tudo mais. Mas, sobre o jogo principal, com certeza será só o Final Fantasy VII. Agora, resta a gente pensar, resta a gente imaginar o quanto tempo que vai demorar entre um episódio e outro, já que eles disseram que cada parte do jogo vai ser o tamanho de um jogo completo, o que, pra Square, é uma parada muito gigante. Um jogo de Final Fantasy tem entre 40 e 60 horas de jogo, então, tipo assim, imagina se for 3 partes de, sei lá, 50 horas, um jogo de 150 horas, só o principal, assim. É um giga monstro, entendeu? Não consigo imaginar um jogo, não consigo imaginar um jogo que demore 150 horas pra você completar só a parte principal dele, é uma coisa que eu nunca vi acontecendo. Se tem um jogo desse, se inscreve no comentário aí, porque eu nunca vi e sou interessado. E resta a gente pensar assim, porque, já que são várias partes, são grandes, quanto tempo vai demorar entre uma parte e outra? E, amedronta mais a gente isso, porque o Final Fantasy XV vai fazer aniversário de 10 anos de produção, então, e aí? Quanto tempo vai demorar aí? Falando no Final Fantasy XV, é importante notar que o Final Fantasy XV está sendo construído na Luminous Engine, que é a própria engine da Square, que é uma engine que ainda está sendo em construção. Então, provavelmente, várias causas da demora do Final Fantasy XV é por causa da engine, que ela também está sendo construída ao mesmo tempo que o jogo. E o Final Fantasy VII, não, ele está sendo construído na Unreal 4, provavelmente pra poder fazer essa parada mais rápida, já que a Unreal 4 já está bem mais construída, assim. Então, sei lá, resta a gente esperar que não demore, sei lá, mais de um ano entre uma parte e outra, que senão eu vou pirar, vocês vão pirar e todo mundo vai pirar. E resta aí a gente ver se vai ser um jogão. E resta também a ver o preço, muito importante. Não sei, o projeto aí, pô, vai ser um custo da Square se for fazer um jogo de 150 horas, mas será que a gente vai ter que pagar o preço de 3 jogos completos, totalizando 180 dólares o jogo? Não sei, né? É meio amedrontador essa ideia. Mas, dito isso, não tem como a gente adivinhar, nem teorizar muita coisa sobre isso. Então vamos partir pra nossa próxima notícia, que é sobre o Nintendo Direct, mais especificamente o Smash Direct, que vai rolar dia 15, nessa terça-feira. Vai ser o último Smash Direct dessa era, pelo menos. E nesse Direct vai rolar mais notícias sobre o Cloud e mais, que eles falaram. Então, provavelmente o Cloud já vai sair logo em seguida do Smash Direct, como eles já fizeram outras vezes, o personagem sair logo em seguida. E, só que eles provavelmente, como eles falaram, e mais, provavelmente eles vão botar mais personagens, ou pelo menos anunciar, pelo menos, né? Já rolou isso com o Mewtwo, então, bem provável que eu roteça de novo. Rolou aquele leak lá, que vai ter mais 3 personagens no jogo, isso não tá contando com o Cloud. Então, tipo assim, eu suspeito que vai ser o Cloud, e o próximo personagem talvez seja o Sora. Isso porque eles fizeram aquela votação de personagem, e muita gente votou no Sora. Eu, inclusive, porque eu não achava que o Cloud seria uma opção viável. Então eu votei no Sora, já que ele aparece em vários jogos da Nintendo. E o outro personagem, um monte de gente tá falando que vai ser um personagem retroativo. Queria eu muito que seja o Snake, mas em relação a Konami, a gente já sabe que a parada tá uma merda. Então, impossível ser o Snake. Se for, eu vou explodir Mentes, e vai ser o melhor Smash de todos os tempos de longe. Mas eu acho que não vai ser, e eu botaria o Wolf, já que muita gente tá pedindo. Pode muito bem ser ele. Não queria que fosse, porque eu acho ele um clone meio bobo. Mas fazendo uma previsão mais realista, eu acredito que seja o Wolf, o Sora com bastante esperança, e o Cloud já confirmado. Dito isso, tem mais dois estágios também, que aí também é impossível a gente adivinhar qual que é. Talvez um retroativo, talvez não, talvez mais um novo. Talvez um do Sora, com o adicionado ele, então isso seria muito legal. E um retroativo, eu acho que seria bem bacana. Dito isso, vai ser a última apresentação do Smash. O que não quer dizer que o Smash não apareça em outras Nintendos Directs. Pode muito bem ser que quando eles anunciam esses personagens novos, e que em Futuro Distante, assim, não com muita ênfase, os personagens ganham release dates, e algumas imagenzinhas, e alguns vídeos a mais, assim, pra gente ter uma noção de como é que vai funcionar os personagens. Assim que sair o Cloud, seja essa terça ou no Futuro Distante, vou tá fazendo um vídeo de gameplay dele, vou tá explicando os movesets, e fazendo jogatinas online, o que for. Então, fiquem ligados aí, porque no canal vai ter Resident Evil, Remake, e Smash Bros, conteúdo novo chegando. Então, vou tentar manter o canal atualizado todos os dias, com vídeos e tudo mais. Então, é isso aí, galera, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado aí, espero que tenham visto alguma coisa aí. Se você curtiu, compartilha o vídeo aí, porque o canal tá começando, então, quanto mais você compartilhar, vai dar uma diferença absurda pro canal. Então, se você fizer isso, eu vou agradecer muito. E é isso aí, galera, um abraço, e até mais.